Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Eu acho que vocês já sabem qual é o vídeo de hoje. A Drisiceu voltou e vai fazer o que? O maior vídeo de acabados da história desse YouTube. Eu duvido que tenha um vídeo com mais produtos do que esse, que nem cabem na caixa. Sim, foram muitos meses acumulando tudo isso. Eu não vejo a hora de colocar tudo no reciclado. Só que como eu sempre gravei esse vídeo para vocês, eu não consegui jogar fora. Então eu guardei isso por muitos meses. Eu nem lembro quando foi o último vídeo de acabados, acho que foi lá em fevereiro. Dei aquela sumida básica, mas é porque vocês não tem ideia de como está a minha vida. A vida da influenciadora autônoma, da influenciadora que é uma eu-keep. Ou seja, sou eu e o tripé e o celular e o microfone, não tem ninguém para ajudar. Essa é a vida da influenciadora autônoma do interior. Então chega de jogar conversa fora. Vamos falar dos produtos que eu sei que vocês estão doidas para saber o que eu usei por esses meses. Aproximei um pouco a câmera para mostrar de pertinho os produtos. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui aleatoriamente. Já vou começar com esses dois aqui, que é o mesmo produto da Isgin, que é essa água micelar 4 em 1. Que é fantástica. Isso daqui para tirar maquiagem, sério, é incrível. Eu compraria novamente muitas vezes. Pode ser que até tenham mais embalagens aqui dentro e eu não sei. Então esse aqui é um produto da Isgin. É um micelar solution. Ele demaquila, limpa, tonifica e hidrata. Isso aqui tira a maquiagem à prova d'água em uma facilidade. Inclusive, aqui fala que ele tira a maquiagem artística. Então é muito bom, gente. É uma aguinha que não deixa oleosa, não deixa irritada. Praticamente não tem cheiro. Passa na pele full. A maquiagem derrete, some. Você só passa com algodão, gente. É muito, muito fácil. Só que ele é um pouquinho caro. Mas é uma embalagem de 400ml, então vale super a pena. Água thermal da Avene. Adoro água thermal. Eu comprei esse tamanho aqui porque eu tava num processo de fazer laser no meu rosto. Então a pele ficava bem sensibilizada. E a água thermal geladinha assim, refrescava. Peguei esse tamanho de 300ml. Mas assim, eu acho que é um problema meu e de várias pessoas. É que chega um momento que isso aqui não funciona mais, né? Essa válvula, o pumpzinho aqui. Aí o que eu fiz? Até foi uma indicação de uma seguidora. Eu troquei por uma outra válvula, né? Porque isso aqui sai, ó. Então eu troquei isso daqui por uma outra e daí funcionou. Então fica até de dica pra vocês. Pega algum outro produto que tenha essa válvula aqui e testa. Aí deu certo, consegui usar até o final, ó. Graças a Deus. Mas não sei se eu compraria de novo porque eu odeio quando acontece isso. Outro produto que acabou foi essa espuma de limpeza aqui da Elemente. Não sei se é uma marca muito conhecida. Quem me indicou foi a clínica de estética que eu tava fazendo alguns procedimentos tanto no rosto quanto no corpo. E a minha pele tava bem sensível na época e me indicaram esse sabonete aqui. Eu gostei. É uma espuma e usava assim no banho. E gostava bastante porque realmente a pele não fica ressecada, tá? Então eu até compraria novamente. Eu gostei. Outro produtinho que acabou foi esse tônico aqui de Eudora. Ele é um tônico micelar. E ele é indicado pra purificar a pele, limpeza, reduz a aparência dos poros e também suaviza a textura da pele. Eu realmente sentia que quando eu aplicava ele no meu rosto, ele dava uma leve ardidinha. Então ele dava essa sensação mais refrescante na pele. E eu gostei bastante. Só que eu acho que ele funcionaria pra mim mais no verão. Agora que começa a esquentar, eu acho que ele seria melhor nos dias frios. Porque a minha pele tava mais sensível. Eu às vezes ficava com medo de usar ele, sabe? Mas eu achei ele muito bom e ele é muito cheiroso. Nossa, os produtos da Eudora tem fragrâncias incríveis. Esse produtinho aqui da L'Oreal, que ele é um creme anti-rugas com ácido hialurônico. Pro dia, ele tem fator solar 20. E eu gostei de usar ele, só que ele deixava a minha pele bem brilhosa. Ele tem um acabamento mais assim, tipo com brilho, com glow. Então, lógico né? Se você vai usar só ele, ele vai ficar com aquele brilho. Mas normalmente passava maquiagem em cima e daí não interferia tanto. Ele é bom, tá? Eu gosto. Inclusive, vocês nem sabem que o Junior comprou essa linha aqui. Que até tô vendo ali nas coisinhas dele. O diurno e o noturno. Então, ele usa... Ele tá cuidando da cutis dele. Tá um fofo querido. Outro tônico que acabou pro rosto é esse daqui da Avon. Eu ia falar Eudora, mas é Avon. Ele é um... Com vitamina C e ácido glicólico. Pra todos os tipos de pele. Ele tinha um cheirinho também bem gostoso. Eu sou muito do cheiro. Quando o produto não tem cheiro, eu fico triste. Mas é bom até que não tenha, né? É... Esse daqui também. Ele... Ele era um pouquinho mais forte. Dava essa sensação assim, sabe? De... Prescor na pele. Até por causa do... Do ácido glicólico, né? Não sei se eu compraria novamente. Mas ele é bom. Olha o que eu achei. Mais duas embalagens do Isdin. Então foram quatro. Ô Isdin, me nota. Olha só. Foram quatro que eu usei. Se duvidar, tem mais aqui dentro. Outra marca que poderia me notar que eu ia ficar bem feliz é a Bov. Olha o tanto de shampoo a seco que acabou. Então vamos lá. Eu vou começar a contar. Porque esse aqui é um dos produtos que mais acaba. Se a minha terapeuta capilar ver isso aqui, ela vai pirar. Mas tudo bem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Cinco. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. 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 Quatorze frascos de shampoo a seco da Bov. Pra mim, é um dos melhores nacionais pelo custo-benefício e salva a minha vida. Gente, tem dias que, cara, não dá pra você lavar o cabelo. Não dá tempo. A vida... Tipo, lavar o meu cabelo é um evento. O meu cabelo, ele é grosso. Eu tenho muito. Então, tipo assim, eu não posso só lavar e sair viver. Eu tenho que secar, tenho que finalizar. Enfim. É um evento. Então, isso aqui salva a minha vida. Então foram quatorze frascos de shampoo a seco. E já tá acabando mais um lá na penteadeira e é isso. E já que eu tô falando da Bov, eu comprei também esse desodorante aqui de Vanilla. Era um kitzinho, vinham os dois. E já acabaram os dois. Gostei. Ele tem um cheirinho bem agradável. Só que assim, eu compro mais pelo cheiro. Nem tanto pelo... Por... Ai, não vou suar. Não, eu su. Vamos ser sinceros. Eu su um pouquinho. Mas ele é bom. Aí eu fui na Panvel esses dias e precisava do shampoo a seco. Não tinha a Bov, mas tinha esse da marca da Panvel mesmo. E eu gostei também, tá? Gostei também. Shampoo a seco da marca da Panvel. Eu só teria que ter uma ideia de preço pra comparar ele com o da Bov. A quantidade é a mesma. 150ml. Ambos. Terei que ver o preço. Mas acho que assim, de eficácia, os dois são bons. Outro shampoo a seco que acabou foi o da Karina. Esse daqui, ele é o revitalizante. É... Eu não compraria de novo porque ele deixa o cabelo assim... Não tão sequinho quanto esses outros. Por ele ter essa pegada de revitalizante, eu acho que ele deixava mais... Um aspecto mais úmido. Não sei explicar. Eu não compraria de novo. Mas tem uma outra versão desse da Karina que eu gosto. Acabou um spray fixador. Esse aqui também é da Karina. Ele é o controle e volume. É o Extra Forte. E eu tava usando muito isso daqui pra fazer a finalização da... Quando eu uso meu cabelo com Babyliss. Só que eu parei de usar um pouco porque eu tava detonando meu cabelo. Porque o que acontecia? Tipo, eu fazia num dia. Daí no outro dia eu ainda ia usar de novo esse cabelo. Daí às vezes ele tinha umas ondas que estavam meio assim... Ah! Aí eu já tinha passado fixador. Eu ia lá e passava o Babyliss por cima. Aí eu fritava meu cabelo. Então cuidem. Cuidem, gente. Pelo amor de Deus. Mas ele é maravilhoso. E o cheirinho dele também é muito bom. Aí esse aqui também acabou. Que é dessa marca Aspa. Também gostei. Esse daqui é o fixa solto. Então também é legal quando você faz um penteado assim com o cabelo solto, sabe? Mudei de posição que assim é melhor. Tá. Meu Deus, tá uma misturança de produto aqui. Vamos mostrar alguns shampoos? Esse daqui é um shampoo da Truss. Que ele é o Vegan Detox. Produtos da Truss são muito bons, né? Não tem nem o que questionar. E eu gostei bastante desse shampoo aqui. Achei ele muito bom. Deixa o cabelo soltinho e tal. Sem ressecar. Outro shampoo que acabou. Que eu amo. Inclusive eu tenho que comprar ele novamente. É esse da Vela. Que é esse de 1 litro. Ele é enorme. Esse é o Volume Boost. E ele é muito bom. Porque assim... Pra você que tem a raiz mais oleosa. Ele é aquele shampoo transparente. Então ele faz uma limpeza excelente. E não deixa o cabelo seco. Sério. Ele é muito bom. Tem extrato de algodão. E eu até preciso comprar ele novamente. Só que eu tô com o outro. Aquele que é mais laranjinha assim. Sabe? Mais salmãozinho. Esqueci o nome dele. Mas é da mesma... Mesma embalagem. Esse shampoo aqui me surpreendeu tanto. Que ele é do Boticário. Da linha Cuitse Bem. Ele é o shampoo de vinagre de framboesa. Ele faz uma limpeza. E o teu cabelo não fica aquela maçaroca. Ele não embola. Ele não fica tipo... Sabe? Seco. Ele é muito bom. Sério. Fiquei muito surpresa. Também gostaria de comprar ele novamente. Só que como eu estou com outros lá. Não estamos gastando. Esse aqui é um shampoo. Que eu pego na clínica. Que eu faço terapia capilar. Que é a DNA Vital. Talvez tenha aí na tua cidade. Aqui na minha cidade tem. Em São Bento do Sul. Então é uma linha assim. Específica. Para... Não só tratar os fios. Mas tratar o couro cabeludo também. Então é muito boa essa linha aqui. Então acabou. Sempre acaba o shampoo primeiro para mim. O condicionador ainda tem. Gente. A fragrância desse shampoo é maravilhosa. São... São perfumes. São produtos que são desenvolvidos por uma clínica mesmo. Que é aqui de Santa Catarina. E eles fazem todo esse cuidado do couro cabeludo. Se você tem alguma displasia assim no couro cabeludo. Então é uma marca bem legal. Procurem aí DNA Vital. Só que você só consegue comprar nas clínicas, tá? Se não compra assim pela internet. Gente. Não acaba nunca esse vídeo. Vamos lá. Vamos focar. É... Acabaram dois desses aqui ó. Que é o sabonete íntimo. Esse da Lucretin. Inclusive hoje eu comprei de novo essa marca. Mas eu peguei o neutro. Aí ele é roxinha a embalagem. Maravilhoso. Você sempre compra assim com duas unidades. Daí fica mais em conta. E ele é muito bom. Compraria novamente com certeza. Aí esse daqui eu também sempre compro em dois. Da Derma Femi. Ó. Essa marca aqui. Também gostei. Mas eu ainda prefiro aquele da Lucretin. Esse daqui ele é... Esse daqui é bem transparente. Tipo um gelzinho assim. E esse daqui já não. Ele já mais... Como se fosse um cremezinho assim. Sabe? Mais branquinho. Acabou também essa máscara. O shampoo que eu queria falar pra vocês. É dessa linha aqui. Da Nutri Airish. Que eu falei desse shampoo. Da Vela. É dessa linha aqui o shampoo. Tá? Meu. Essa máscara é fantástica. Principalmente se você tem química no cabelo. Se você tem o cabelo descolorido. Loiro. Ele é maravilhoso. É... Isso aqui também é um produtinho de cabelo. Da Sebastian. Ele é um spray. Que ele também tem... É... Ele é termoativo. Então ele cuida do cabelo. Né? Não deixa queimar. Então quando eu faço Babyliss eu gosto de usar esse daqui antes. Só que é caro. Né? Esse é o ponto ruim dele. Mas ele é muito bom. Essa aqui pra mim é uma das melhores águas de beleza. Tipo spray, água termal. É da Caldali. Essa aqui é a água de uva. Primeiro que o pump... Ou a válvula dela nunca estraga. Pra mim é a que melhor funciona. E ela é muito boa. Ela tem vários benefícios pra pele. Da Caldali. Esse gel de limpeza aqui. Da Eudora. Skin Perfection. Este. Não compraria de novo. Não sei. Não achei tudo isso. Usava no banho. Mas ele é muito grosso. Ai não sei. Parece que ele não desenvolvia muito na minha pele. Então foi um produtinho assim que eu não curti tanto pelo sensorial. Já essa emoção de limpeza aqui. Da Creamy. Maravilhosa. Ela hidrata a pele. Ela é bem indicada pra quem tem a pele mais sensível. Assim. Não tem fragrância nenhuma. Perfeito. Eu amei essa emoção de limpeza. Os produtos da Creamy são fantásticos. Essa água micelar aqui. De vitamina C. Da Garnier. Também gostei. Mas não sei se eu compraria novamente. Eu tenho umas outras que eu gosto mais. O gel de limpeza da Nina Secrets. É muito bom. Esse aqui com certeza eu compraria novamente. Ele tem ácido salicílico e extrato de pepino. E apesar dele ser assim um gel de limpeza. Por ter o ácido salicílico. Ou cuidar um pouquinho da questão da acne. Eu não achava que ele ressecava a minha pele. Demaquilante Bifásico da Nivea. Adoro. Sempre compro. Inclusive já tem um lá na minha penteadeira. Eu gosto muito pra tirar a maquiagem dos olhos. Isso aqui é vida. Que é o Cleansing Oil da Biore. Desmancha a maquiagem. Antes de você entrar no banho. Sabe o que eu faço? Coloco um pouquinho na mão. Passo no rosto com a pele seca. Assim não precisa molhar. Derrete a maquiagem. Aí eu ligo o chuveiro. E tiro. Sabe? No banho. Gente maravilhoso. Isso daqui é muito bom. Água micelar da L'Oreal. Acho o custo benefício dela muito bom. Eu gosto de fazer duplinha. Eu acho que a água micelar não tira tão bem a maquiagem dos olhos. Então eu uso isso aqui primeiro. E depois isso daqui. Ou alguma outra água micelar. Então eu sempre faço uma duplinha. Gosto bastante. Eu recebi uma vez da Quindice Berenice. Esse sérum aqui ó. Ele tem um pouquinho ainda. Mas eu não usei mais. Porque ele oxidou. Ele é um sérum de vitamina C. E ele é bem concentrado tá. E eu achei ele muito bom. Usava durante o dia. Não pesava na pele. Absorvia super bem. Gostei bastante desse produto aqui. Da Quindice Berenice. Esse daqui é um creminho pros olhos. Da Isgin. Que é o... Deixa eu ver se eu vou falar certo. É Caox Ice. E eu gostava porque ele tinha esse aplicador aqui. Ele é geladinho. Então ele ajudava assim na questão de bolsinhas. Maravilhoso. Compraria novamente com certeza. Outro que eu adorei foi esse aqui da Vichy. Que também é pra região dos olhos. E tem essa mesma pegada de aplicador geladinho. Esse daqui se chama Neuvadiol. E ele serve pros lábios também. Só que eu não passava nos lábios. Eu achava meio estranho passar aqui. Passar na boca. Então só passava nos olhos. Amei. Compraria novamente também. Acabou o hidragel nutritivo da Nina Secrets. Também adorei. Ele tinha vitaminas D5 e ácido hialurônico. E eu gostava de usar ele durante o dia. Porque ele não pesava muito na pele. Realmente ele é um gel assim. É... Muito bom. Gostei bastante. Mineral 89 para os olhos. Tem pro rosto e tem para os olhos. Ele hidrata. Só. Não mais do que isso. Pra hidratar ele é muito bom. Mas ele não vai ter assim. Ah. Nenhum antioxidante junto. Sabe. Nenhum ativo a mais. Não comprei novamente. Porque eu já estou precisando de coisa mais eficiente. Mais né. Dois desodorantes da Secret. Essa marca aqui ó. É... Eu gostei porque eles são em barra e ficam sequinhos embaixo do braço. E eu achei que eles são bem eficientes contra o suor. Gostei bastante. Compraria novamente também. Hidratante para as mãos de Nativa Spa. O de Karité. Muito cheiroso e muito hidratante. Amei também. Protetor solar da SkinCeuticals. Esse aqui é UV Oil Defense. Ele tem fator... Cadê? 80. Nossa. Como ele é alto né. E ela é o com cor. Hoje em dia eu acho que ele não se adapta mais tão bem a minha pele. Porque ele tem um acabamento mais seco. Mais mate. E eu acho que não está funcionando tanto para minha pele. Mas ele é incrível. Muito, muito bom. Outro que acabou. Olha só né. A pessoa quis usar cada gotinha. Até cortei a parte de cima. Esse aqui é da Laura Mercier. É o Tinted Mysterizer Oil. É um creme hidratante com cor. Gente, isso daqui deixa a pele de rica. Sério. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Eu comprei um outro desse daqui. Vale a pena. Gente, está acabando. Calma. Victoria's Secret. Esses splashes aqui, eles são fantásticos né. Esse aqui é o de coco. Coconut Passion. É assim que fala? Não estou muito boa no inglês eu acho. Passion. Coconut Passion. Gente, eu estou estudando italiano. Então está fazendo um nó na minha cabeça. Mas assim. Muito cheiroso. Aquele docinho que, sério. Me fascina. Paguei 12 dólares na época. Comprei no Paraguai. Desodorante da Nivea. Esse daqui. Comprei só pelo cheiro. Porque, não sei. Parece que para mim não funcionam essas coisas. Hidratante da Cuide-se Bem. De Oboticário. O de leite. É muito cheirosinho. Ah, ele é muito bom. Sério. Esse de leite aqui é gostosinho demais. O body splash dele também é muito bom. Ah, e o que sobrou aqui gente? Maquiagem. Vamos lá. Esse aqui, se eu falar para vocês que comprem de novo. Não vai adiantar né. Porque não existe mais. O da Boca Rosa com a Paiô. Que era o meu volumão. Gostava. Achava que realmente dava um tchan. É... Esse daqui é o da Bruna Tavares. O Blush Contour. Também acho ele muito bom. Usei até o final. Maravilhoso. Gente, a Bruna Tavares saiu né. Da Tracta. Será que continua esses produtos? Acho que sim né. Esse daqui é o Primer Hydra Blur. Da Nina Secrets. Que vem nesse potinho. Amo. Já comprei outro desse daqui. Vale muito a pena. Esse daqui era o gelzinho de sobrancelha da Mari Maria. Na cor Taupe. Também gostei bastante. Para fazer a correção da sobrancelha. Mas agora eu estou numa outra vibe. Esse daqui é o Full Brown Gel. Da Ruby Rose. Também para passar na sobrancelha. Também gosto. Compraria novamente. O que é isso aqui gente? Meu Deus. De quem que é isso? Eu acho que é da Vult. Como é que eu vou saber? Saiu tudo. Ah, não sei de quem que é. É um delineador. Ó. Isso aqui. Eu acho que é da Vult. Sei lá. Hidratante labial. Gente, como é que só tem um hidratante labial aqui? Onde é que foram parar os outros? Acho que eu joguei fora. Mas enfim. Eu sou a louca do hidratante labial. Não pode só ter acabado um. Mas enfim. Eu estou com o da Bioderma aqui. Que é maravilhoso. Isso aqui hidrata muito bem os lábios. Ó. Daí as vezes eu passava junto com o batom. Uma melecaiada. Muito bom. Compraria novamente. Ai. Estou livre. Vou poder jogar tudo fora. Gente. Esse foi o vídeo de acabados. Não faço nem ideia do quanto tempo vai ter esse vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Tentei ser bem rápida aqui. Porque era muita coisa. Eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês não tenham desistido de mim. Se você gostou. Deixa aquele like. Maroto. Que eu vou ficar bem feliz. E se você por acaso cancelou a inscrição do meu canal. Você podia voltar a me seguir de novo. Porque eu prometo que eu vou postar mais vídeos por aqui. Um beijo. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.